A gente passa a chamar o item de número 22. O item 22 é o processo 48.500, 45.41, 2016, 78. Proposta de chamada de projeto prioritário de eficiência energética e estratégico de P&D, número 1 de 2016, eficiência energética e minigeração em instituições federais de ensino superior. O diretor relator, Dr. Reis Barros, informa que há pedido de sustentação oral. Nesse vídeo também nós vamos ter uma apresentação técnica feita pela SPR. Trata-se de chamada de projeto prioritário de eficiência energética e estratégico de P&D, com o objetivo de reduzir em tráveis a implementação de projetos de eficiência energética e de geração própria de energia, minigeração, em unidades consumidoras do setor público, por meio da implantação de projetos pilotos em instituições públicas de educação superior, integrando ações e recursos do programa de P&D e eficiência energética regulados pela ANEL. Em 5 de outubro de 2016, foi promovida na ANEL a reunião que contou com a presença de instituições barra órgãos como a BINI, a BRAD, BNDES, EP, GIZ, MIDIC, MEC, Ministério da Minha Energia, PROCEL, entre outros, para apresentação e discussão da proposta do edital do projeto prioritário estratégico em tela. Em 11 de outubro de 2016, por meio da nota técnica 053, barra 2016, da SPE, encaminhou para a deliberação proposta de realização da chamada de projeto prioritário de eficiência energética e estratégico de P&D, o de número 01 de 2016, intitulado Eficiência Energética e Mineração em Instituições Públicas de Educação Superior. Em 24 de outubro de 2016, mediante sorteio, o processo foi distribuído, é relatório. A gente pode iniciar pela sustentação oral, depois da apresentação técnica, porque como houve uma inversão, o nosso pessoal está a caminho. Então, tanta sustentação oral. A gente chama-se o doutor Rodrigo Lopes, que se encontra. Também acho que ele foi pego de surpresa. Deixa eu verificar. Então, já estamos verificando se não está aqui. Então, vamos suspender o processo nessa etapa. Depois retomaremos, dado que tanto a sustentação oral como a apresentação técnica, as pessoas não estão aqui, e chamo o próximo item. Depois a gente retoma esse item do ponto que paramos. E chamo o próximo item do ponto que paramos. E chamo o próximo item do ponto que paramos. E chamo o próximo item do ponto que paramos.